A Bíblia não esconde a realidade da vida de Israel. As vitórias estão relacionadas e as falhas não são ocultas, elas são contadas. Moisés demorou a descer da montanha. O que estava errado entre o povo? As pessoas se acostumaram a viver com muita comoção e a espera lhes deu tempo para refletir, para pensar. Se eles não viram nenhuma atividade visível de Deus, eles pensaram que Deus não estava lá. Eles ficaram inquietos, ficaram impacientes, não souberam esperar. O que aconteceria com eles? Quem os guiaria? Onde estava Deus? Como eles poderiam servir a um Deus invisível? Eles queriam ter alguém, eles queriam ter algo visível em quem pudessem confiar, a quem pudessem adorar. Eles se lembravam dos cultos no Egito e ainda não tinham um culto formal de adoração a Jeová. A memória do povo era muito curta em relação aos atos salvíficos de Jeová. No entanto, foi muito longo, a memória foi muito longa em termos de vida no Egito. Reclamações anteriores haviam sido indicações da fragilidade humana, mas a adoração do bezerro era um assunto muito mais sério. Eles haviam recentemente aceitado o pacto oferecido por Deus. O povo havia prometido obedecer a sua lei. Consequentemente, a rebelião no Sinai foi mais do que um murmúrio, foi apostasia. E, evidentemente, nem todos os que participaram foram executados. Arão, por exemplo, não morreu. O ato de perdoar muitos era evidência da misericórdia de Deus, já que naquele tempo a infidelidade era considerada um crime capital. Ao mesmo tempo, a fidelidade à palavra de Deus não foi fácil para os levitas. A tarefa foi extremamente difícil. Contudo, devido à suprema lealdade dos levitas naquele dia, o Senhor concedeu-lhes o direito, lhes deu o direito do sacerdócio ou de serem os futuros líderes de Israel. Eu quero comentar algo sobre o líder Arão. Arão teve a oportunidade de ser um líder de valor naquela época. No entanto, como tantos líderes, ele não queria se opor ao desejo popular. Ele não se lembrou do segundo mandamento, nem explicou ao povo o mal que eles queriam. Ele seguiu o caminho de menor resistência. Ele optou pelo caminho popular em vez do caminho profético. Quão fácil é para os líderes religiosos se comportarem como Arão? Antes de agir, eles perguntam, ou muitos perguntam, a opinião pública. Eles acham que não é sensato ser firme. Acham que é necessário permitir as fraquezas carnais e caminhar de acordo com as tendências do dia. Eles acham, alguns líderes acham que precisam se adaptar ao que as pessoas dizem ou pensam. Eles acreditam que o líder não pode ter sucesso se não concordar com as pessoas. Para alguns líderes, é melhor negociar princípios do que perder sua influência sobre o povo. Então, esses líderes permitem que o mundo se infiltre com a esperança de reter algo do poder divino e de controlar as pessoas. Deus será um juiz duro com líderes que, em vez de obedecer ao Senhor, preferem concordar com a opinião pública. E você? Que tipo de líder você é? Que, pela graça de Deus, você seja um líder segundo o coração do Pai. Que, pela graça de Deus, você seja um líder segundo o coração do Pai.